Olá, Cassiano Bittencourt, pela abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h25 da manhã do dia 23 de 8 de 2024. O vídeo de organização do canal aqui embaixo na descrição, como sempre. Tá, link para a lojinha também. Lembrando, o portfólio, todas as operações feitas abertas no canal. Eu começo com o disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é, do que a minha opinião sobre investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente tem um fechamento negativo ontem para o portfólio, com o volume bem baixo. Acontecimentos aí, nada que chame muita atenção, mas várias casas de análise e bancos revisando o alvo ali do Ibovespa para o fechamento do ano, certo? Eles fizeram uma revisão, trouxeram a revisão para baixo, mais para a metade ali do ano, certo? Erraram copiosamente e agora não tendo que revisar violentamente para cima, porque o Ibovespa evoluiu agressivamente. Então, assim, mostrando novamente que esse tipo de coisa de querer chutar preço-alvo, indicial e tal, é um chute grosseiro, não faz qualquer sentido, ficam repetindo esse tipo de coisa, eu não entendo para quê. Se você não consegue acertar o alvo do final do ano com quatro meses do final do ano, obviamente aquilo ali não quer dizer absolutamente nada. A sede da Casas Bahia é alvo de busca e apreensão por briga, por herança dos fundadores, sem qualquer relação com a operação da empresa. É importante ressaltar isso, dado que eu já coloquei ontem com short, com real, mas de qualquer forma é importante ressaltar, não tem qualquer vínculo com a operação da empresa. Ativos que eu estou pensando ainda de perto, com base no investimento de ontem, virtualmente tudo no portfólio, pelo apavoro do mercado. Tá aí dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a empresa bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos mais tarde no Compom da Tese e no Movimento da... Desculpa, no Compom da Tese e análise no final de semana. Valeu, galera, beijão!